Elivaldo Barbosa, você também conversou com o deputado Hélio Isaías acerca da formação da mesa diretora. Pois é, ele que tem 20 anos de casa e já acompanhou de perto momentos que predominam, que são os consensos, as negociações que convergem para um entendimento final, mas também conviveu como candidato, ou quase candidato à presidência da Assembleia em 2018 e lá ele ficou pelo caminho, porque ele foi convencido a entrar naquela negociação para reeleger ou reconduzir Temista Cris Filho. Então ele conhece os dois lados da moeda em relação a discussões políticas que envolvem partidos e base aliada, base governista e até partidos de oposição na Assembleia. Eu conversei com o deputado Hélio Isaías sobre exatamente esse momento de reta final de janeiro, pensando na legislatura a partir de fevereiro. Eu estou aqui há 20 anos, estou aqui desde 2002. Nunca houve disputa a não ser aquela que ocorreu entre o Fábio Novo e o deputado Temista Cris Filho. Acho que agora, com essa nova votação que foi feita agora para unificar os dois bienes, a gente fazer duas eleições, vai acontecer agora no dia primeiro. A Assembleia sempre foi uma casa de entendimento. Disputei na eleição passada, ao final do processo houve um entendimento e foi lançada uma chapa só. Eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido também mais uma vez. Harmoniza a base aliada, integra os partidos com representação na casa? Sem dúvida, nós somos dois partidos aqui, o PT e o MDB. Somando os dois, nós temos 21 deputados estaduais. Então eu acho que isso dá uma sustentação ao governo. São dois terços da casa que estão ao lado da gestão do governador Rafael Flotelli. e vamos manter unidos também aqui para a gente ter tranquilidade, tanto no relativo como no executivo. Deixa eu trazer novamente aqui a Sávia. A Sávia estava escutando tudo, o tempo todo, escutando aqui o que nós vamos exibindo. E em relação a essa questão do entendimento, né, Sávia? O problema é que está se postergando, o tempo está passando. Não se fala em quais peças vão ocupar as respectivas vagas. E aí abre margem para se pensar que há alguma coisa de errado aí. Olha, eu ouvi aqui a fala do deputado, ele fala que a Assembleia é uma casa de entendimento. De fato, mas antes do entendimento tem muito desentendimento, que é o que a gente está vendo agora. Com essas indicações, por exemplo, a do deputado Evaldo Gomes, a Fundaleges, com o ex-vereador Edivan Silva e outros parlamentares que já estão fazendo as suas indicações, a gente vê que são os cargos que já estão mais definidos, né? No caso, o Evaldo, vice-presidente, que a gente também já tinha antecipado aqui no Jornal do Piauí. Agora, outras funções que também são relevantes ainda estão em aberto. Por quê? Porque esse mapa do Evaldo, eu acho que ele mostra, de fato, um roteiro, um caminho do interesse dos parlamentares. Porque você ocupa ali uma primeira, segunda secretaria e você tem direito a um espaço maior de gabinete, você tem direito a mais cargos, mais indicações e na própria estrutura do Poder Legislativo Estadual, que é uma grande estrutura, a fazer essas indicações. Então, a disputa é essa, porque ninguém quer ceder, ninguém quer ficar sem nenhum espaço, ninguém quer perder o espaço que já tinha, pelo contrário. E os aliados dessa eleição do deputado Franzé Silva, eles querem ser recompensados também. Então, foi uma costura com muitos aliados e o espaço não dá para todo mundo. Quer dizer que o segundo escalão lá na Assembleia está resolvido, agora só falta o primeiro. É verdade, falta resolver isso primeiro aí, essa composição, as secretarias, as vices. E aí, depois, vem a outra situação do desentendimento, que gera o entendimento, como a Sábia falou, que é a composição das comissões, quem vai ficar com a Comissão de Constituição e Justiça, a Administração de Finanças, que são as três mais cobiçadas das comissões técnicas da Casa. Então, isso tudo exige muito debate, muita discussão. Por enquanto, não é, Sábia, é a composição da mesa. PT e MDB vivem ali discutindo quem vai ocupar que lugar na primeira gestão de Franzé Silva e na segunda gestão que terá o comando de Severo Olalho. Lá mesmo hoje, depois que eu gravei com o deputado Francisco Lime, ele saiu assim um pouco reservado e foi para uma conversa com o deputado Severo Olalho. E essa conversa girava exatamente em torno dessas ocupações. Olha aí a foto flagrante. Exatamente. Francisco Lima, não há nada definido, é bom que se diga. Mas Francisco Lima tem sido lembrado para uma possível primeira vice-presidência no segundo bienio, ao lado de Severo Olalho. Então, é todo mundo aí com a manga arregaçada, conversando bastante, para exatamente buscar esse entendimento, alinhavar totalmente esses pontos que ainda estão descobertos, aparar arestas, resolver pendências para chegar no dia 1º de fevereiro, tudo redondinho. Se não ficar tudo redondinho, mas que pelo menos não fique aí algo assim para ser mal digerido durante o semestre, mal resolvido, porque nada pior do que você começar uma legislatura com base dividida, desgostosa de um lado, pode até ficar um certo ressentimento, mas não a ponto de comprometer a unidade ou a governabilidade. Então, vamos lá.